Cheguei em casa conversando com meu esposo, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, minha filha, vai ser assim, fia, de dia você cuida, de noite eu cuido. De dia eu vou fazer todo o serviço da igreja de casa, de noite eu vou cuidar, você vai pra igreja fazer o trabalho da obra de Deus. E o Espírito de Deus revelou, é sete dias de oração, vamos clamar, dá banho, vamos orar, vai mamar, vamos orar. Passou sete dias, a menina começou a dormir, sete meses, Deus levantou a irmã Anofra que está aqui, anciã da igreja. A irmã Anofra levava as coisas, chá, fazer chá, vamos fazer chá, essa menina tem que sobreviver, gritava de dor, chorava, chorava. Um dia eu falei pra Deus, Deus, o Senhor está provando a nossa fé. É só sete dias, Espírito de Deus. Porque o segredo é a sua vitória, você tem determinação, tem fé. Quem você está buscando é o autor da vida, então ele vai te curar. Quem você está buscando é o dono da prata e do ouro, então ele vai abrir as portas. Quem você está buscando é o Senhor que salva, então ele vai salvar a sua família. Quem você está buscando é o Deus do impossível. Então tenha fé nesse Deus do impossível. Aleluia! E eu comecei a ver que ela já estava comendo, mamando tranquila, dormindo tranquila. E um dia chegou um levita na minha casa, um cantor, e ele falou pra mim, esse pastor, o Espírito de Deus me descegou pra vir aqui conhecer a neném. Eu falei, a neném já está com sete meses, cadê ela? Eu falei, está aqui no berço, dormi. E ele falou, no nome de Jesus, você vai ser uma levita. Com sete meses, andou, falou, e está aí essa negona de 15 anos, cantando a glória a Jesus. Segredo das provitórias. É você ter fé em quem você está buscando. Você tem que confiar. A Bíblia fala que ele confiou somente em Deus. Ninguém em você está confiando. O nosso Brasil está em terceiro lugar, o país mais violento do mundo. O que é que nós estamos confiando? Nós temos que confiar naquele que é o autor da vida. O poderoso. Aquele que tem o poder de mudar a situação da nossa casa, da nossa vida, do nosso lar. Nós precisamos ter fé. A palavra de Deus relata que o homem temia a Deus, acreditava em Deus. Deus vira para ele e fala, olha, avisa Acabe, avisa Jezabel. Israel está dividido em dois senhores. Eles não sabem se buscam Deus de Baal ou buscam Deus de Israel. Fala para eles que vai ficar três anos e seis meses. É uma gota de chuva. A pior coisa na vida do homem e da mulher é a miséria por Deus. Você tem que confiar em quem você está buscando. A palavra de Deus relata que Elias, ele chega e fala, olha, vai ficar aqui três anos e seis meses. É uma gota de chuva. Enquanto não tem com ser. Enquanto esse povo não acreditar. A palavra de Deus relata que Elias tinha uma fé tremenda em Deus. Como que está a tua fé, minha irmã, diante desse Deus? Nós precisamos ter fé em quem nós estamos buscando. Você fez uma aliança, não foi com o pastor. Você não fez uma aliança, um compromisso de vida, não foi com o título de igreja. Você fez uma aliança com o rei dos reis. O Senhor, com o Senhor. Aquele que morreu na cruz. Aquele que veio para te dar vida em vida com a abundância. Precisamos ter fé nesse Deus. A palavra de Deus relata que Deus permite desafiar a fé de Elias. Ele fica diante de 450 profetas feiticeiros. E quando trazer Deus te coloca, um problema, uma dificuldade. E nós recuamos. Tem de ter determinação, tem de ter fé para vencer. E você lembra que Elias, ele falou, olha quem foi o Deus poderoso que manda fogo do céu. Minha irmã, meu irmão, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos ter fogo do céu. Nós precisamos ter um milagre. Precisamos sentir cada dia mais a presença de Deus na nossa vida. Precisamos ter a fé. Como teve a fé esse rei? A palavra de Deus relata que a primeira coisa, você tem que ter determinação, depois você tem que ter fé. A terceira coisa, você tem que ter segurança, porque chegou ao Senhor e não se apartou-se dele. E guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Mosex. Primeira coisa, determinação. A segunda coisa, fé. A terceira coisa, segurança. Pegou somente a Deus. Quem que você tem a pegar, meu irmão? É interessante porque o diabo é que coloca em tecido para você não vir à casa de Deus. Quando está a filha pronta todas e o filho apronta toda, vem os netinhos. Não, não vou não, porque eu vou cuidar dos meus netinhos. Quando é jovem, não, eu não vou não, porque hoje eu tenho que estudar, tenho que fazer isso e aquilo e aquilo. Eles se embaraçam com as coisas deste mundo. A palavra de Deus relata o testemunho de uma mulher que tinha quase 84 anos no livro de Lucas. E a palavra de Deus relata que ama, serviu o Senhor com oração e jejum. Oh, que Deus maravilhoso. Quando você começa a ter segurança e apegar somente em Deus, você passa a ter vitória, meu irmão. Meu irmão. A palavra fala que Davi, Davi, ele teve um momento difícil na vida dele. Ele falou, olha, eleve os meus olhos para o céu. De onde me virá o socorro? Quem pode resolver meu problema? Quem pode me dar cura? Quem pode fazer isso para mim? E nessa noite você vai ver a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem de Deus. Apegar somente a Deus. Não apegar no homem, na mulher, não. Seu pastor é falho. O circo de oração falha. Os levitas falham. Mas o Deus de Israel não falha. Temos de ter fé em Deus. Temos de pegar somente Deus. Temos de firmar nossos pés na rocha que é Cristo. Aleluia. Apegar somente Deus. Enquanto nós tivéssemos pegado nas coisas deste mundo, nós não teremos vitória. É o segredo da bênção. Aleluia. Um dia o irmão chegou em mim e falou para mim assim. Um pastor de uma congregação nossa falou para mim assim. Pastora, eu fui lá na prefeitura e tomei emprestado o ônibus da prefeitura. Passei uma carta, o prefeito liberou o ônibus. E o motorista pediu um café e eu perguntei para ele quanto ele queria. Ele queria 70 reais. Nós demos para ele. Só porque, pastor, agora depois do culto, as mãos estavam todo mundo já sentado para poder jantar. Ele quer ir embora, pastor, ele não tem ônibus. Ele falou que se vai agora ou se não vai deixar todo mundo. Eu falei, quantas horas? Aí ele falou para mim, pastor, já é 10 horas da noite. E estavam aqueles irmãos todos esperando o jantar. Menino, criança, irmãs, todos sentados esperando os obreiros se ouvirem. Aí ele falou, o que eu faço, pastor? O jeito é nós irmos embora. E a irmã chegou perto e me falou, o jeito é ir embora. Eu estava com tanta vontade de jantar. Aquele meu coração doeu. Porque o verdadeiro pastor, ele sofre com as ovelhas. Se a ovelha sobeu, o que é um verdadeiro pastor? Ele vivia noite de ouro no que o seu pastor. Eu entrei dentro da igreja, falei para a zeladeira da igreja. Falei para ela assim, minha filha, deixa a igreja hoje aberta porque eu vou orar a Deus. Eu não vou embora. O bispo foi embora, meu menino foi embora, Vitória foi embora e eu fiquei dentro da igreja. Eu deitei no chão da igreja, no altar da igreja e falei, Deus, muda a situação. O Senhor vai dar um ônibus para nós. Muda a situação, Deus. Deus, eu não aceito essa situação. O Espírito Santo falou na minha mente, compra um ônibus. Eu falei, eu vou comprar um ônibus. Era três horas da manhã. Eu liguei para o meu esposo e ele falou, o que aconteceu, filho? Eu falei, não. O Espírito de Deus ordenou para mim comprar um ônibus. Eu vou comprar um ônibus. Filha, que loucura. Eu falei, eu vou comprar um ônibus para buscar o povo de Goiânia para assistir a festa aqui. Liguei para o meu irmão Devaí. Eu falei, meu irmão Devaí, o senhor falou que tinha alguém que vende um ônibus. Onde é que é? Vamos lá. Vamos lá. Nada. O irmão Jean, que é o motorista que está aí. Dá um sinal, meu irmão Jean. Falei, meu irmão Jean, nós vamos comprar um ônibus. É pela fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Deus gosta de desafio. O Deus que você está buscando é um Deus de desafio. Ele não gosta de homem, mulher, moço e rapaz mole, não. Aquele que eu queria, bem desejado. Quem é o Deus que você está buscando? Por Deus. Eu cheguei com a secretária da igreja e falei, filho, eu quero comprar um ônibus. Bom dia, nós já estamos andando aí. Isso já tem já quase quatro anos. E o ônibus, nós não temos, como nós temos no caixa. Passou o sapato doido, nós não temos dinheiro para comprar, não. O ônibus era de 60 mil reais. Não deu. Eu fui pegar para comprar. Passou, mas como vai fazer o ferido sem, mas não vou comprar. Cheguei num rapaz que vendia um ônibus e disse, você me conhece? Não, eu também não te conheço. Mas eu sou daquela mulher que o fio do meu cabelo vale pela minha palavra. Eu tenho um Deus. 52 anos de fé. 25 anos de ministério. Nunca desviei nem para a direita e nem para a esquerda. O homem só ficou ali olhando para o tamanho de outro. É, mas mexer com crente é complicado. Eu falei, crente, até o diabo é. Eu sou cristã. Só vai vender o ônibus para nós ou não vai? Você lembra disso, irmão Gerardo? É, mas é, mas... Eu falei, e outra coisa? A entrada, quanto o senhor quer de entrada? Eu falei, não, o senhor pode me dar, então. É, vamos dividir, isso era dar 10 mil. Eu falei, eu não tenho mil reais. E eu preciso do ônibus para amanhã. Precisa buscar o povo para assistir a festa. E eu dou a minha palavra que nove horas da manhã, na segunda-feira, eu vou trazer os 10 mil para o senhor. É, mas sofrer mais nada. Só isso que eu tenho que falar para o senhor. Ou o senhor confia em mim, na minha palavra, ou não vai negócio. Então, eu vou fazer assim. Nove horas da manhã, segunda-feira, a senhora tem que trazer o cheque para mim, uns 10 mil de entrada. A senhora faz assim? Eu falei, faça assim. O que Deus quer de mim, de você? Determinação. Fé. Isso é graça. Você tem que segurar na mão de quem você está buscando. Você não tem compromisso com o homem, não. Você tem compromisso com Deus. Amém. Amém. Eu vou comer, vou dormir, vou descansar com o senhor. Terminou o culto. Nós tivemos a oferta, o coração batendo forte. Cheguei na irmã. Vocês não conhecem a japonesa, irmã Bia, a tesoureira da igreja. Pinha, são uma mulher angustiada e agoniada por causa de conta e por causa de dinheiro. É muito mais do que vocês imaginam. Mão Rodrigo que sabe. E ela, agoniada, chegou em mim e falou, pastora do céu. Eu falei, o que é que foi, filha? A oferta hoje, o cundismo que entrou, só deu 3 mil reais. E está faltando, pastora. Eu falei, é, filha, como que está faltando? 7 mil reais, pastora. Eu falei, é mesmo? É. Isso era 9 e meia da noite. 21 e 3. Eu falei, não, minha filha, mas com a palavra de Deus, as coisas têm de mudar. Você acredita nisso? Você pode fazer pranquina, dirige o soprano. É o teu Deus. Depende de você ter fé, determinação, fé e segurança. De quem você está buscando? Peguei os 3 mil reais. Falei para o mongeano. Mongeano, é, mas vamos lá. Tá, pastora. Ela correu atrás de mim, já estava entrando no carro do presbítero, Antônio. E ela virou para mim e falou assim, pastora, eu quero só responder uma coisa para mim. Como é que vai ser? Eu falei, eu não sei. Porque na tua palavra de Deus tem que daria ordem aos anjos ao teu respeito. É a promessa que Deus tem para mim e para você nessa noite. Darei ordem aos anjos ao teu respeito. É o Salmo 91. Nós precisamos viver a palavra. Precisamos ter determinação. Precisamos ter fé. Precisamos apegar a Deus. É assim que é o segredo da igreja. Foi à noite, cheguei em casa, orei, deitei, dormi. Três horas da manhã comecei a entrar em batalha espiritual. Levantei sete horas, nada. Seis, sete horas, nada. Doito horas, nada. Eu falei, Deus, falta uma hora para ir lá levar o dinheiro para o homem. Eu não vou devolver o ônibus. Nós arrumamos cheque para passar para eles. Eu não vou devolver o ônibus. E o senhor vai tomar frente nisso aí. E eu não estou nem aí. Porque a vergonha, Espírito Santo, vai ficar para o Deus que eu prego. E não estou nem aí. Telefone tocou. Era o irmão da igreja. Chorando. Pastor, eu falei, o que foi, filha? Pastora, só não vai acreditar. Ganhei, pastora. Ganhei a audiência. É mesmo, filho? E aí, o meu dízimo é sete mil reais. Quem é o Deus que você está gostando? Liguei para o Mangeã e nós fomos lá. Você lembra disso, Mangeã? É assim que funcionam as coisas. Primeiro, determinação. Segundo, fé. Depois você apega a Deus. A terceira coisa para você ser um vencedor. Você tem que ter perseverança. No versículo 6 fala. E não desviou de Deus. E não desviou de Deus. Se entretar. E não desviou do meu corpo. Não desviou de Deus. E não desviou de Deus. Mas a terceira coisa para o Mangeã.